Salve família, com você mais um vídeo diretamente Mas é o nome Tá, no sol quente dia isso aqui, né Meio dia em ponto, eu acho Vou voltar as pessoas falando no sol quente Para de gravar perto, mano Peraí, mano Distância aí, meu câmera, por favor, meu câmera Meu câmera O sol tá atrapalhando, o sol O sol tá atrapalhando Então o que, Smith? Você acha que é isso aí? Ah, eu acho que vai ser gostoso, maravilhoso essa brincadeira Eu acho que vai ser uma coisa, muita história pra contar futuramente Aí pros meus netos, pros meus filhos aí Mas é isso mesmo Mãe, minha, deixa o like no vídeo Se inscreve no canal, ativa o sininho E vamos se bota o vídeo A primeira pessoa aqui, eu tá pra rodar Deixa eu ver Você é o quê? A pessoa que é acostumada a rodar Não, eu não entendi direito Não entendi direito, então você vai entender isso Então eu vou pegar aqui, né Aqui, ó Aqui que já tá acostumada a rodar já Como a Letícia fala que é a primeira em todos os vídeos Roda, roda de jeito que eu tinha Eu vou deixar a Letícia olhando um pouquinho Você vai rodar aqui, ó Uma pessoa aqui, ó Vou rodar com quem? Com a Letícia? Não, eu vou fazer um pau Não, eu vou rodar aqui no pau Vou fazer a cabeça no pau, Eliana Você vai rodar aqui assim Não, eu vim, ó Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove Ei Seguro Você vai rodar até 50 Roda, ele tem que ir de vez Até 50? É Seca, pai Até 20 Até 15 Pai, depois que eu vou rodar Você vai tocar em uma pessoa, Eliana Vou tocar em uma pessoa? É Igual o que você vai fazer, né Aí, se liga só, Camila É. Rapaziada, faz uma roda aqui, ó. Uma roda, faz uma roda. Boa ideia. Gente, mas não fica tão perto dela, né? Ela tem que ficar no meio da roda. Vai. Espalha. Eu achei assim, ó. Deixa eu tirar o meu chinelo. Ia, vai para não cair. Essa roda está feita esse pedaço aí. Pô, Nilce. Você já saiu perto? Gente, está virando um ovo, cara. Você não pode ficar muito perto, não. Vai. Meu filho, roda. Roda, roda. Isso. Pode? Pode? Já. Vamos começar. É vinte? É vinte. Você vai contar? Eu vou. Vai. Ô, bota a testa no chão. A testa no... Isso. Não tem como, Nilce. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze. Eu vou deixar os olhos. vinte e quatro, vinte e cinco, vinte e seis, vinte e sete, vinte e oito. Meu Deus, era vinte. Pode ir. Pode? Pode ir. Solta o palco. Ela ficou tão bonão. Tem que abaixar a cabeça. Ela já estava na intenção de fazer isso, porra. Quem acha que valeu? Quem acha que valeu? Valeu. Valeu? Valeu, valeu. Valeu, né? Sim. Venha cá você, negão. Negão, para a gente curar a cabeça abaixada. Você vai te gastar toda vez. Vai ficar tonto. Sai, tontinho? Conta aí, vinte aí. Ó, quero que você faça um furacão negro, vai lá. Um, dois, três, mais rápido, negão. Quatro, cinco, seis, sete. Eu estou com o olho aberto. Oito. Baixa a testa, negão. Baixa a testa. Vou começar de novo. Um. Que passo? Bote a testa. Um. Abaixa a cabeça. Bote a testa aí na madeira. Já estou olhando para baixo, o bagulho já está tudo girando já, velho. Dois. Três. Três. Quatro. Cinco. Seis. Seis. Oito. Nove. Dez. Onze. Doze. Continua, negão. Dez. Onze. Vou cair, negão. Doze. Treze. Quatorze. Quinze. Dezesseis. Dezessete. Gira, negão. Dezessete. Dezoito. Dezenove. Dezenove e meio. Dezenove e meio. Vem cá, me ajuda por favor. Dezenove porco vírgula oito. Vamos girar aí, negão. Não, dezenove porco vírgula oito. Dezenove porco vírgula oito. Dezenove porco vírgula oito. Vamos girar aí, negão. Vinte, bala, negão. Vá no que você quer, negão. Gira, gira ele. Espera aí, rapaz. Vai, negão. Para onde você quer agora. Pega aqui, gira aqui, Smith. Pera aí, negão. O que? O que? O que? Aí daqui, ó, cheio. Ei, tá bom, errei. O negão foi desnorteado, mas achou que ele queria. Tem que achar alguma coisa. Tá bom. O negão estava desnorteado, mas ele achou que ele queria. Gente, eu não queria falar não, mas eu estou no sol. Errei. Fique bem. Ficou tonto, negão. Pera aí, meu. Falei para você que o bagulho ficou... Deu vertígio. O negão falou que não gostei de beijar porque estava tonto. Deu o quê? Ah, deu teto preto, mano. Está aí desde quando nasceu, negão. Ficou tudo escuro, velho. Ficou tudo escuro, velho. Você viu o quê? Você viu? Você me viu ali? Nossa, velho. Vai comer. Mais ou menos. Ficou tudo escuro, velho. Falei para vocês pararem de me rodar. Você é doido, né? Roda mais um pouco, então. Juíte, vem cá. Agora está melhor. A gente está girando devagar. A gente vai girar ele agora. Negão. Você vai girar. Parecendo um pinho negro. Pode ir para a parede ali. Pode ir para a parede, Letícia. Porque a minha está tudo torrando ali. Só está muito quente. Pode ficar vocês aí mesmo. Deixa eu pegar esse pau seu aqui, negão. Você vai colocar a testa aqui, negão. Ele vai girar no pau. E depois a gente vai girar ele, certo? Você vai botar a testa aqui no chão, negão. Vai, gira. Agora gira. Gira, gira, gira. Gira, gira, gira. Um. Dois. Três. Gira, negão. Quatro. Cinco. Gira, negão. Seis. Que porra é isso aqui, negão? Não, calma, negão. Não é substância não. Gira. Um. Um. Dois. Três. Quatro. Gira, negão. Abaixa a cabeça, negão. Um. Dois. Três. Abaixa a cabeça, negão. Vai, negão. Calma, calma, negão. Onde é ele? Ele vai viciar ali. Todo dia ele vai ficar fazendo isso, mano. Ele viciou nessa alombra dele aqui, ó. Negão. Você não sabe quem vai, negão. Diga ele. Já sabe, negão. Já sabe onde vai, 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 negão. O alvo dele é um só. Vai, negão. Vai, negão. Vai, negão. Vai, negão. O alvo dele é um só. O alvo dele é um só. Eita, caralho. Tô doido, porra. Calma, negão, respira. O alvo tá do outro lado. Respira. Tudozinho, irmão. Tá bem? Não, tontinha, sem vomitar. Não. E a pessoa vomita, não vem da bomba dela? Ela gosta de sair, é? Ai, meu Deus. Meu Deus. Que isso, brincadeira dele, irmão. Olha o bate-feita assim, tá tendo, irmão. Vamos embora. Mas não foi, não. Foi ela que você pegou. Eita, lá, lá. Foi no alvo errado, foi? Que era da minha humilha. Fazer o que, irmão? Calma aí, calma aí. Filma isso aí. Ele que ficou. Volta aí, volta aí. Volta aí, dá um beijo direito aí. Não filmei. Foi beijo não. Não filmei. É beijo? É beijo? É. Tá bem? Tô ótimo. Tá vendo o que na minha filha aqui? Tá vendo o que? Tá vendo eu? Um branco. Um branco? Tô com você, mano. E aí, gente? Ô, mano, não vale isso aí que você tem, mano. Eu não consegui, não. Eu quero que você, você vai ser a última. Ah, vai normal a brisa. E aí, vamos girar o próximo então, assim, ó. Vamos, vamos, então, vamos. Vamos, porque senão eu vou pegar a sua vida. É o Edmitte, eu já vou sair o Edmitte, hein. Não, Edmitte vai girar minha caceta. Vai já fazer isso, vai girar minha caceta. Não, tá. Oxe, eu tenho caceta, é? É, mulher devagar, mulher. Vai lá, a gente vai contar para você certinho. Um, dois, dois, três, quatro. Bota a testa. Um, dois, três. Já tá curvando. Já tá curvando, já tá curvando. Já tá curvando. Para, para, por favor. Respira, respira. Ah, não. Respira. Ai, eu tô muito tonta. Eu tô morrendo. Ai, eu tô muito tonta. Eu tô morrendo. Vamos ver como é que é. Vai lá, vai lá. Ai, amiga, vem aqui. Ah, mas perto, né? É que tá mais perto. Gente, eu não consigo ficar em pé, não. Vai. Eu vou te girar para você ver o que você fez. Não, não precisa girar. Não, você vai ver. Você vai ver, filho. Olha lá como é que a Letícia está toda deslustiada. Eita. Tá super, deu. Eu me ajustou. É, rapaz. Gente. Passa para quem está? É um... É horrível. Eu já fiz isso aí, já. Eu já vi já, meu filho. Caiu. O fio está bom, meu filho. O fio está bom. Vocês vinha, vocês acharam que eu estava brincando aqui? Ficou tudo escuro na minha frente, filho. Ah, isso aí. Segunda, você viu seu álbum. Fiquim, aí, Fiquim. Fiquim, tá tudo bem? Eu já vi o álbum. Já vem completar o objetivo. Já vai para o puxa próximo, então. Ei, o que é essa aí? Brasil nunca desiste, né? Hummm. Eu vou ser bem, amiga. Não, mas essa aí não vou ajudar a girar, não. Por quê? Ah, porque eu vou ajudar a girar para quem? Já consegue fazer. Não, vem ajudar. Ah, vou. Não, não, não. Você corta tudo. Vai, vai, vai. Ah, tá certo. Chega mais perto aqui, ó. Vem aqui mais para cá. Tatei mais perto. Pessoal, você pode correr também que está sentado ali, ó. Você vai ter que olhar. Letícia, como é que está, gente? Pega a cara da Letícia norteada. 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 Gente, eu acho que eu tenho um labirin... um labirin.. Deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho para ter mais um vídeo com ele. Pega aí, minha filha. Vai. vai, mostra que você é brasileiro vai sai daí mundo branco tinha que ser branco está na sombra meu filho que sombra ai? olha aqui agora estou no sol ela está caindo já, vai roda meu filho bota ela para girar pai calma calma, vamos girar ela vamos girar ela ela está rindo vai a mulher é mais fria diga, diga diga ela vai ter girada assim tá bom gente nossa Zé agora começou a hora boa já vejo ela sentada mesmo? consegue? está bem? vai lá pessoa que consegue então vai lá vai mais perto está mais perto né mano está mais com perto velho é lógica e você novinha? vai eu agora né monte essa pinha certinho aí está preparada? quer no pau ou quer ir normal aqui? quer ir no pau é melhor ir normal mesmo vai nos dois vai nos dois um pouquinho aqui e girando certeza? arruma ai Carlyon essa fila ai mas o que você quer quer que eu jogue você ali? quer que eu jogue você ali? ela quer eu estou ligado vai vai roda vai lá devagarzinho não precisa muito rápido não muito rápido devagarzinho devagarzinho não quero ver vai rodar mais pra não vai Blade Blade eita já foi na boca pronto já era já foi é a vez de girar o Carlinhos Carlinhos é no pau quer que você gira o Carlinhos ai? não eu vou girar o Carlinhos não eu quero girar o Carlinhos não agora você vai com o teste aqui vem agora é nossa hora a vingança não tem plena quem que você quer Carlinhos? vamos ver esse negócio aqui vai meu filho gire não tira o pau da grandeza não tira o pau tira o pau vai sem o pau gira gira meu filho que nem você fez com longeira gira gira volta aqui calma filho calma levanta ele pera ai cara levanta pera ai levanta ele gira mais um pouco não legal ele vai correr agora pode ir levanta a porra aperta o botão dele aqui eu vou só te levantar eu vou te girar mais vai vai jogado está jogado está jogado cheguei no lugar errado aqui ali calma está jogado girou bem aqui ó gira ele chegou apoia o garoto pronto vai 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 meu preto beija chegou está no lugar certo olha o beijo branco calma ai eu estou vendo nada aqui ele não está nem enxergando ele está olhando por nada a pressão caiu foi carinho o beijo dele estava branco velho é falou você viu o que você fez comigo está começando a pegar a cor oferecimento estuda pelo nariz e solta pela boca vai quer respiração boca a boca de duas você que sabe é calma e aí vei agora melhorou veja veja para ele melhorar o que aconteceu o que aconteceu nossa atitude já puxou o cabelo já não agora ele que vai vir e aí carlinhos ele que estava girando meu Deus vai carlinhos vai carlinhos vai carlinhos ela arrasa já foi Smith e aí eu já fui já não calma ai vou tomar uma pessoa ainda o Smith falta a loira a loira ah é falta a loira não falta o Smith vem a loira Smith já bota a loira agora Smith foi o primeiro não não o Smith já não foi o Smith não foi não vai girar você ainda você não foi não sei não não sei não está preparada no avião você fica aqui fala para mim qual o seu alvo ali então eu tomo o seu aqui então gira rapaz oxi vai furacão loiro eita furacão loiro fica amando já solta respira continua girando continua girando segura já vai para o seu corre então vai para o seu bife vai para o seu bife vai para o seu bife está um imã hoje está um imã ela está bem meia olha aquilo ela está vermelha que isso e aí falta alguém aí o Smith bom se você ficou até o final desse vídeo muito obrigado não esquece de deixar o like comenta qual foi a melhor parte que você achou desse vídeo e é isso mesmo a melhor parte vai vir agora pessoal pera aí eu imagina você seu primo agora é a hora vai para ali ajuda também vai pera aí ops se for ali né os dois podre já vai 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 para aqui lado vai para azul uri aberta o fechado já vem a Girano 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 aí já era criança Porra! Porra! Pera aí, pera aí! Ele perdeu o chinelo! Novinha! É porque tipo assim... Tem jeito que você não precisa ficar parado! Como você encostou na parede para beijar! Por que será, né, velho? Por que será, né? Por que será, né? Gente, o que é isso aqui? Dá uma segurada! Ai, não dá para girar assim não! Eu não gostaria dessa brincadeira não! Só melhor! Batei mais vídeo com você! Tem que bater muito raio! Você fez a mesma coisa com nós! É! Véi! Véi! Olha! Só traz esse vídeo de novo! Você bateu um milhão! Meu amor! Família! Esse vídeo aqui, família! Tem que bater bastante like! Para ter outro vídeo desse, viu? E agora vamos ver qual que é a W! Na futa do W! Deixa o like! Se inscreve no canal! Ativa o sininho! Para ter mais vídeo com isso! E diretamente! Moção Love! Foi!